...que veio anunciar que viria o Salvador, que viria aquele que nos encheria do Espírito Santo de Deus e pode trazer para nós a luz da nossa caminhada. E com esse canto de São João, a gente acolhe São João Batista. O dia da Califéria, homem chamado João, falava com ternura de amor aos céus e irmãos. Falava com ternura de amor aos céus e irmãos. Viva João Batista! Viva João Batista! Viva o bem do sol! O que é João Batista? Anunciava o Salvador! O que é João Batista? Anunciava o Salvador! João Batista foi quem, em primeiro, ainda no ventre da sua mãe Isabel, reconheceu Jesus no ventre de Maria. Maria, prima de Isabel, mãe de São João. Aquela que já era idosa, aquela que já não tinha mais esperança de ter filhos. Mas Deus fez em Isabel o milagre da fertilidade, da terra fértil, fecunda. Assim veio São João, aquele que veio anunciar o Salvador. Quando São João ainda estava no ventre da sua mãe e Maria veio visitar Isabel, ele pulou no ventre de Isabel, reconhecendo ela como a mãe de Jesus. Foi São João, que ainda no encantamento do ventre da sua mãe, percebeu que Jesus viria a nascer. Assim como os anjos, os anjos de Deus, vêm profetizar essa verdade. Amém? Amém. 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 O que é que tem anjos? Tem, quando o mundo tem que deslocar O que é que o povo não existe na vontade O que é que sempre é que o povo é mais diversão Não sei se é que me resumiu, o que o céu desceu A gente já tem a piada de viver Porque o nosso Deus está aqui Os anjos anunciam que a Boa Nova vai acontecer A Boa Nova, porque São João Batista, como nós anunciamos Veio dizer para cada um de nós que Maria é a mãe do nosso Salvador Maria, na sua singeleza, da simplicidade, do amor de Deus É ela quem trouxe para nós a grande salvação A Boa Nova, porque São João Batista, como nós anunciamos A Boa Nova, porque São João Batista, como nós anunciamos Agora eu também irei Te lhe, tu és mentira Oh, amém Tu és mentira Surgiu um grande sinal do céu Uma mulher revestida de sol A lua de baixo de seus pés E na cabeça, como a coroa Não há como se roubará Perfeito é quem chegou Se o tríado se for o bom Se o tríado se for o bom Se o tríado se for o bom Ó Mãe, te guardamos Ó Mãe, te guardamos Ó Mãe, nossa Mãe Na Sintereza de Maria Agradecemos a todos Que na simplicidade da criança e do amor de Deus Acolhem o nosso Salvador E viva Jesus E viva E viva Nossa Senhora E viva E viva Santo João Batista E viva Agora a gente pede Pode sair devagarinho Os anjos São João Pode? Pode? Que nós vamos iniciar A nossa santa missa Amém? Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre esteja louvado E dando início à santa missa de hoje